Boa tarde, gente! A gente tá aqui com o ventilador... Peraí, 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 é rapidinho. É que eu tô gravando. Aí, a gente ficou bem lindo o ventilador, né? Aí, aí tá bonito esse ventilador, né, gente? E quando fui eu fazer as coisas certas com o painho, enfim, eu fui fazer as coisas certas para papai. Enfim, eu fui fazer as coisas certas para papai e todos que eu fui fazer as coisas certas para ele. E quando fui eu fazer as coisas para ele, aí eu faço as coisas para ele. Aí, aí é tão bonito, né? Sou muito chico com armários de ídolos da glória, bem assim. É muito... É que é muito mais de saudável. E pai, tu vai testar o mundial? Pode, se quiser, testar o mundial. Luz, é... Ligue aí. Esse liso. É liso, né? Bom, mas bonito. É todos lindos o ventilador mundial. Oi, tá vendo? É bonito. Pode desligar, pai. Tá vendo? É por isso que, gente, que a gente gravou o vídeo. Aí, aí, aí ficou testando o mundial, gente. E quando foi testar o mundial, o que eu reconei, eu reconei, gente, é que eu tô gravando. É por isso que eu gravei muito mais saudável. É por isso que eu tenho. É, liga esse mito só no pai. Tira a mão aí, pai. Esse aqui é lindo. Aí, tá vendo? É que ficou bem mais bonito. E quando eu fiz, mais, 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 mais maravilha, né? É que todos... Ah, é que todos sei. É bom. É assim. Ei, pai. Colocou o botão, ó. O ventilador ali, ó. Ligue aí, o senhor. É. É. É assim, ó. Ai, tá vendo? Tá vendo? É muito bonito. Muito legal. Ligue aí, sai. Ó a mão, ó a mão, pai. Tá, é lindo, pai. Desliga aí. Tá vendo? É por isso que... É por isso que ficou bem... Testou bem bonitinho, né? Sem muita... É que é lindo. Tá bonito.